Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim aqui atender o mais um pedido de vocês. Há umas duas semanas atrás, mais ou menos, eu mostrei pra vocês as minhas sombras unitárias favoritas, que vocês também haviam me pedido. E eu sugeri nesse vídeo se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando só sobre os meus pigmentos preferidos. Vocês disseram que sim, pediram pra caramba, e eu estou aqui hoje pra mostrar pra vocês os meus pigmentos favoritos. O que seria pigmentos? Pigmentos são sombras soltas, sombras em pó, em pozinho mesmo, sabe? Eu já vou mostrar pra vocês a consistência deles. Diferente das sombras que a gente conhece, né? Das sombras unitárias, até mesmo em paletas, que são compactadas, né? Elas são durinhas. Os pigmentos não, eles são praticamente tinta pura, tinta em pó. Então eles são muito pigmentados, como diz o nome. A cor deles é bem forte. E eu particularmente amo pigmentos, porque a minha pálpebra móvel, ela é bem pequenininha. Então os pigmentos, por serem muito fortes, a cor ser muito forte, aparece muito mais do que uma sombra comum. Então eu sou meio que viciada em pigmentos, sabe? Eu adoro. Mas não só pra usar na pálpebra móvel, também dá pra fazer o esfumado com ela. Faz um pouquinho mais de sujeira, mas vale super a pena, porque a maquiagem fica super forte, super poderosa. E eu adoro. Um dia eu vou fazer um tutorial de maquiagem só com pigmentos, pra vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças. É só ter um pouquinho mais de cuidado. Só que diferente da sombra compactada, pra ela funcionar, ela precisa ser aplicada por cima de um primer ou um fixador de sombras, ou até mesmo um lápis mais cremoso. Porque o pigmento, ele é um pozinho. Se ele não tiver um local onde ele possa aderir, onde ele possa grudar, ele vai cair. Ele não vai fixar. Então é super importante que você saiba que se você quiser entrar no mundo dos pigmentos, você precisa comprar um fixador de sombras, um primer, pra poder aplicar abaixo do pigmento, pra esse pigmento grudar e ficar bem intenso. Tá bom, meus amores? Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal, pra você ficar fazendo parte da nossa família também, pra nossa família crescer a cada dia mais. E pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, ativa o sininho pra você não perder nada, tá bom? E também me siga no Facebook e no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. É por lá que eu falo com vocês praticamente diariamente, tá bom? Então vamos começar. Então vamos começar por ordem. Os primeiros pigmentos que eu comprei foram da Dylos. Os pigmentos da Dylos vêm nesses potinhos aqui, super fofinhos. A gente abre a tampinha e o produtinho, né, cai aqui. Então eu vou mostrar pra vocês duas cores que eu separei aqui. Não vai dar pra mostrar tudo, gatos, porque são muitos. Mas eu vou mostrar dois que eu amo. Eu vou fazer um swatch aqui no meu dedo. Pra vocês verem. Essas duas cores. Essa cor que tá no meu indicador é a cor 28. Ele é tipo um marrom bem cintilante, com fundo meio besouro, meio verde, sabe? É uma loucura esse pigmento. E eu amo de paixão. E esse segundo, que é o azul, né, que não podia faltar, é o número 36. É um azul bem caneta, bem fortão. E eu simplesmente amo. Ainda não fiz tutorial de maquiagem com esse pigmento aqui azul, mas eu vou fazer porque ele é muito maravilhoso. Próximo pigmento é o pigmento da Vult, esse aqui na cor 7. É um rosa com fundo prata, né, com brilho prata, que eu amo. Já tem tutorial aqui no canal usando esse pigmento. Ele vem nesse potinho super fofinho também. Ele vem com uma tampinha, assim, sabe? Todo cheio de cuidados. E eu vou mostrar pra vocês ele, que ele é muito lindo, gatas. Muito lindo mesmo. Ele é um rosa, assim, bem rosa. Bem, bem lindão. O próximo é esse aqui da marca Toque de Natureza. É uma marca que eu amo. Eu tenho um... É um showdown muito grande que eu tenho por essa marca, porque eles têm produtos maravilhosos. Essa cor aqui é a cor 3, turquês. E também um azul turquesa, né? Oh, meu Deus. É muito lindo. É muito, muito lindo. Olha isso. Esse aqui tem uma cintilância absurda. Parece até um glitter, né? Mas não. É uma sombra em pó. Ele é muito maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por ele. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus pigmentos da Lou Ferraz. Olha que coisa maravilhosa. Eles vêm nesse potão aqui. Em comparação aos outros, olha. Ele é enorme, sabe? Ele é muito grande mesmo. Vem muito produto e vale muito a pena, porque os pigmentos são maravilhosos. As cores são muito lindas. E esse da Lou, particularmente, ele é muito, muito, muito fininho. É um pigmento, assim, muito fino, ultra fino. Muito fácil de aplicar. Não faz muita sujeira, sabe? Porque pigmento é sinistro. Faz muita sujeira. Esse é o Violeta Cintilante. E esse de baixo é o Noite de Outono. Duas cores muito, muito lindas e muito fáceis de aplicar. E as cores são bem diferentes uma da outra. E essas outras duas cores é o pigmento luminoso. E esse aqui é o Cobra Intenso. Quer dizer, esse Cobra Intenso aqui é uma das minhas paixões, porque eu amo demais esse pigmento. Já fiz tutorial, já fiz várias maquiagens usando ele. E eu amo. Esse pigmento luminoso, ele é coringa, sabe? Aquele... Ele é tipo aqueles reflexos da MAC. Ele tem um reflexo dourado. E ele é lindo. Aquele pózinho branco com reflexo dourado, sabe? Ele é lindo demais. E agora vamos falar dos pigmentos das sombras em pó. Da Bruna Tavares, do blog Pausa pra Feminicis. Elas são fabricadas pela T-Blogs, pela Tracta, né? E elas vêm nessa embalagenzinha aqui, super fofinha, de acrílico, né? Que dá pra você ver a cor aqui embaixo. Muito lindas. Essas duas primeiras cores que eu vou mostrar pra vocês. Essa primeira aqui é a famosa Hermione, né? É aquela sombra em pó maravilhosa que tá todo mundo louca. Inclusive eu, porque eu amo essa sombra em pó. Ela é linda demais. Olha, olha o brilho dessa sombra. Que coisa incrível. E a de baixo eu não preciso nem falar, né? A toque de dourado, que é super, super, super brilhosa. O reflexo é bem douradão mesmo, sabe? E eu amo esses dois pigmentos. E por último eu vou mostrar pra vocês essa cor aqui, que é a cor Beira do Mar. Que é esse tom maravilhoso de, sei lá, é uma mistura de laranjinha com rosé, com dourado. É uma cor muito maravilhosa. Inclusive eu tô usando na minha maquiagem hoje. E eu amo muito. Eu uso muito esse pigmento mesmo. Então é isso, gatas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus pigmentos nacionais preferidos. Se vocês gostarem, não se esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Facebook e no Instagram pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Um super beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!